Quer dizer então que você foi fazer aquele overclock bolado e sua placa de vídeo explodiu? E agora você não sabe o que fazer, né? Então conheça a G-Tec Informática, assistência técnica especializada em reparos diversos em hardware, placas-mães, GPUs, notebooks, monitores e troca de componentes. Link na descrição. Placa-mãe barata em PC Game Caron. Pode ser um pouco estranho esse título, mas ele faz muito sentido, principalmente pela quantidade de perguntas que eu recebo lá no Instagram falando sobre esse tipo de dúvida, tá? E geralmente as pessoas querem investir mais em placa de vídeo e processador. Eu já cansei de falar aqui no canal que eu sou bem contra isso, eu sou mais a favor de você tentar equilibrar e investir o máximo que você puder, claro que também não precisa exagerar, em placa-mãe e fonte, porque assim seu computador dura muito tempo. Mas como sempre tem inscritos novos no canal e essa dúvida é recorrente, eu resolvi trazer um vídeo curto sobre isso, 100% opinativo, tá? E bom, pessoal, a gente sabe que no mercado tem diversas placas-mãe. Algumas não tem BIOS, mas tudo bem, a gente respeita mesmo assim. Com o chipset de entrada, chipsets intermediários, que sua grande maioria são os que mais vendem, e os chipsets topo de linha, tá? E a diferença desse chipset vai estar no que essa placa-mãe pode te oferecer em vista das demais, então por isso que você tem os segmentos separados, tá? Pra não confundir, só que isso é muito óbvio e vocês sabem, né? Não teria lógico você ter uma placa-mãe muito barata, uma placa-mãe muito cara e ambas oferecem a mesma coisa. Bom, só que apesar delas oferecerem coisas distintas e com preços muito distintos, elas podem suportar a mesma tecnologia, que é o caso dos CPUs. Você pode pegar uma placa-mãe intermediária, uma placa-mãe mais de entrada, colocar no i5, i7, e o mesmo vale pra AMD também. Só que o que acontece? Está em como essa placa-mãe vai suportar esse processador, entendeu? Essa é a grande diferença. Então quando você fala, por exemplo, de uma placa-mãe de entrada, ela é uma placa-mãe mais limitada em fases, ela é uma placa-mãe mais limitada em recursos, é uma placa-mãe com uma BIOS mais limitada, geralmente. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, tá? Ah, essa placa-mãe aqui, eu paguei R$400 e R$400, é uma placa-mãe que suporta overclock. Vale a pena fazer? Se ela tiver suporte overclock, ela vai fazer overclock, mas ela não vai ter a mesma estabilidade, ela não vai ter o mesmo suporte em questão de o quanto de clock que você consegue usar estável do que uma placa-mãe mais cara, tá? Por via de regra, geralmente é isso que acontece. E o que me perguntam sempre é, ah, mas vale a pena eu comprar essa placa de vídeo porque minha placa-mãe é de entrada ou porque o meu CPU é de entrada? Pessoal, falando em placa-mãe, não tem problema, tá? Sua placa-mãe não vai explodir se você colocar uma placa de vídeo de R$3.000, sendo que é uma placa-mãe de entrada. Se o slot PCI Express está ali, vai funcionar. Tranquilo, tá? Se você colocar um insert numa placa-mãe de entrada, vai funcionar. Mas como eu disse aqui, não vai funcionar igual, com o mesmo suporte de uma placa-mãe mais cara, tá? Não te dá o mesmo suporte e os mesmos recursos, mas funcionar vai funcionar igual. Na tendência é que ela não queime por conta disso, tá? Porque você colocou uma placa de vídeo cara numa placa-mãe de entrada. E isso não acontece. A não ser que você tenha uma fonte bomba usando a Bin Laden, né? Aí talvez você consiga explodir a casa inteira, né? E tem uma diferença aqui. Embora a tendência é que não ocorra nada, caso você force recursos de uma placa-mãe de entrada, aí sim você pode ter problemas. Então, como eu disse, se você pegar uma placa-mãe de entrada e querer fritar no overclock uma peça, o que vai acontecer é que você vai degradar essa placa-mãe mais rápido do que uma placa-mãe cara degradaria, tá? Bom, vocês entenderam. Então, respondendo sua dúvida, caso você tenha essa dúvida, não. Não tem problema nenhum em você usar um hardware caro com uma placa-mãe de entrada, uma placa-mãe mais barata ou intermediária, tá? Caso você queira montar um PC agora, ou você tá com dinheiro pra montar agora, e seu orçamento tá meio apertado, e você quer aproveitar a promoção de placa de vídeo, de processador, se suporta na placa-mãe que você quer escolher, pode pegar no futuro, quando você tiver condições, juntar um dinheiro aí, ou sei lá, que ele faz um upgrade, aí sim você coloca uma placa-mãe melhor, porque como eu sempre falo aqui, placa-mãe e fonte é aquilo que sempre que você puder gastar um dinheiro, gaste. Porque assim seu PC vai durar anos e anos. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir no Instagram pra você acompanhar as novidades e fazer perguntas pra mim também. E até mais. Fui! Fui!